E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje o negócio é o seguinte Pra quem me acompanha lá no Instagram, tá ligado que eu tomei uma belhada no olho e esse olho aqui tava muito inchado E por causa disso eu não tava conseguindo fazer meus vlogs, fazer minhas trollagens Mas então, já melhoramos, graças a Deus eu tô zero de novo E agora eu consigo gravar, né? Porque eu não tô mais com o olho tudo inchado Bom, vocês já viram pelo título do vídeo que hoje eu vou pedir a minha amiga em namoro Mas vai ser uma trollagem, eu não vou pedir ela em namoro de verdade Eu vou pedir e se caso ela aceitar, eu falo que é trollagem E se caso ela não aceitar, eu falo que é trollagem Ou seja, a gente vai falar que é trollagem Mas eu preparei tudo aqui, galera, pra pedir minha amiga Bruna em namoro De um jeito que, sério, vai comover a mulher Olha aqui minha cama, o jeito que tá, oh my god Ali, temos ali uns coraçãozinhos, oh my god Aqui a gente tem aqui um buquê de flor, oh my god E aqui a gente tem a trilha do amor, oh my god O que que eu vou fazer? Eu chamei a Bruna pra vir aqui em casa pra gente fazer um vídeo do desafio do Twister Não sei se vocês já viram aquele jogo Então, e ela tá vindo aqui Só que, mano, ela não espera que eu vou fazer isso que eu vou fazer hoje Ela nem imagina disso E bom, eu vou esperá-la chegar aqui e vou ficar ali na escada E na hora que ela chegar, eu começo a desenrolar com ela Começo a conversar com ela até eu trazer ela aqui, ó Pra trilha do amor E chegando nessa trilha de rosas, eu vou pegar e vou revelar pra ela que eu quero namorar com ela Mano, vamos ver a reação dela É sério, galera, se você gosta desse tipo de vídeo Já vamos arrebentar o like desse vídeo Vamos bater aqui 100 mil likes desse vídeo É sério, vamos carimbar o dedo no like E também não esquece de me seguir lá no Instagram E também segue o Instagram da Bruna, tadinha Ela vai ser trollada, tá aparecendo aqui na tela Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a Bruna chegar aqui E na hora que ela chegar, a gente começa a dar a ideia nela ali na escada Até pedir ela em namoro aqui no meu quarto Olha o jeito que tá as coisas aqui É, eu não sei não se ela vai aguentar Eu acho que ela vai acabar cedendo o nosso pedido, hein Porque olha aqui, tá muito bonito Eu acho que qualquer mulher ia adorar uma surpresa dessa Já posicionei as câmeras ali embaixo Vamos pegar e vamos colocar esse plano em ação agora Vamos esperar a Bruna chegar aqui E a gente vai pedir ela em namoro hoje Galera, eu acabei de abrir o portão pra ela Ela chegou Bruna, chegou? Estou bem? Estou bem, você? Estou bem Estou bem Estou vendo? Aham E aí, mãe, você está fazendo? Aham? E aí, vai cantar? Ah, sei lá Nossa, calor, né? Está bem quente hoje, sei lá, é esquisito A gente vai gravar hoje Vamos, tem um joguinho ali Twister Já viu? É tipo Você tem que colocar no pé assim O negócio, papapá Que louco Acho que você vai gostar Ah, mas tem que estar animado pra fazer isso, né? Você está desanimado? Ah, eu estou pensativo hoje Por que você está pensativo? Ah, eu estou pensativo Pensativo aí antes de entrar na ação Eu estava pensando Por que? Você está pensando com o quê? Sei lá Acho que eu precisava ter um namorado, sabe? É sério Namorado? É sério Eu não amo mais te falar no isso Por que? Por que não? Nossa, Fim A questão não é uma namorada, né? A questão é tipo É ter alguém Ter alguém legal junto, né? Alguém tipo Companheiro, sei lá Tipo Como se fosse você, assim Só que você é minha amiga, né? Tá Mas por que você está falando essas coisas? Bater uma bad e feia? Não, eu bato bad e nada Só estou achando que sei lá Que eu precisava de uma mulher na minha vida Sei lá Tipo Uma Bruna, né? Tipo De repente Tô brincando Tô brincando Tô pensando com uma namorada igual você? Não ia precisar de mais nada, né? Ah, não sei isso que eu tô falando Tô brincando contigo Tô brincando Tô brincando Mas você concorda, né? Não Meu, você não sabe o que o Jack fez Você tem que ver o que ele fez O Jack? O que o Jack fez? Você já teve alguma quedinha por mim alguma vez? Eu? É Ai, isso tá estranho O que que ele fez? Meu, você vê o que o Jack fez Vem aqui que eu vou te mostrar O que o Jack fez? Não, você vai ver Não, você vai ver Você vai ver Você vai ver, vem cá Vai ver Sobe aqui Vai na frente Vai na frente Você vai ver Cuidado, hein? Você vai ter que se assustar aí O que aconteceu Meu, você não imagina o que o Jack fez Olha 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 o que o Jack fez Na verdade eu e o Jack fez uma surpresa pra você, Bruno Sabe? A gente é amigo aí faz tempo E eu acho muito legal você, sabe? Gosto muito de você E eu acho que de repente, tipo Acho que a gente podia quebrar essa barreira de amigo Você aceita namorar comigo? Não, mas eu não sei não Você já aceita? Te dou flores, ó Levanta daí O que que você tá fazendo? Gente, eu fiz essa surpresa toda aqui pra você Mas eu tô sem palavras Eu não sabia que você ia fazer isso pra mim É, mas senão não seria uma surpresa, né? Você gostou das flores? Não, você aceita pra caramba, Marcos Achou legal? Isso Nunca pensei, hein? Uhum Nunca recebi nada disso Olha só Você nunca recebeu flores? Não Nunca? Não Nossa, Marcos, eu tô sem palavras Você acha que a gente formaria um belo casal? Eu acho que a gente formaria um belo casal, hein? Ah O que que você acha? Acho que sim, né? Sei lá Você acha que sim? Isso é legal Ah, sério que você tá fazendo tudo isso pra mim mesmo? Sério? Pra você ficar feliz, velho Não Eu quero que você seja uma mulher feliz ao meu lado, entendeu? Ah, tem várias flores, ó É, você tá me deixando sem palavras mesmo Hã? Você tá me deixando sem palavras mesmo Nossa, meu Eu tô... Não tá dando pra acreditar que você fez tudo isso pra mim Você aceita? Ah, tipo, ia ser legal, né? Você aceita? Não sei, assim, sabe Você aceitaria meu pedido? Não, essas flores estão muito lindas Estão muito lindas? Tá Então você aceitaria? Ah, Marcos Tudo isso aqui pra você, você tem que falar pra mim se aceita ou não Não, é... Tem que falar se você aceita ou não Não sei Você aceita? Marcos, não tenho o que falar, eu tô sem palavras, entendeu? Tipo, ninguém fez isso pra mim Nunca fizeram isso pra você? Não Tô fazendo, né? Então, por isso mesmo Você tá fazendo Então Não tô, tipo, não tá caindo a ficha, entendeu? Você não tá acreditando? Não Nossa, mas... Vou fazer você acreditar Por quê? Vou fazer você acreditar Que coisa... Nossa... Tá acredita aí? Acredita Caiu... Caiu... Caiu na trollagem... Você me paga, Mike Caiu na trollagem... Caiu aqui... Já me deu um telefone... Ninguém tinha feito nada por mim... Entendeu? Olha só o que você faz, Mike Meixou que você te fez... Mano, acho que eu tinha que apertar mais um pouquinho só, né? Acho que eu tinha que falar mais um pouquinho aí, né? Pra ver um sim de boca cheia... Aham... Mas... Aham... Nossa, eu já tava ficando cansada ali na hora com a joelha... Falei... Nossa... Nossa... Ainda bem que eu não falei sim Mas ó... Vou te falar uma parte boa... É trollagem... É uma parte boa... Não sei se você ia querer mesmo, né? Quem sabe um dia, né? Mas... Aqui ó... As flores ficam pra você... O balãozinho... Tem aqueles dois balãozinhos... Fiz pra você? Pra mim? Você não pode falar que é trollagem? Não, mas... Também ficou presenteada, né? Aham... Tá bom... Aqui ó... Trilha do amor, ó... Sabia de alguma coisa estranha? Eu sabia... Mas você não vai nem agradecer as flores, Bruna? Não, obrigada... Vocês vão me ajudar... Elas agradecem as flores... Maravilhas, gente... Obrigada, tá? Vai ser aceita? De... Você aceita namorar? Ah... Dá licença... Obrigada por me mudar, tá? Cair certinho... Muito obrigada... Relaxa... Nossa, Mike... Tô triste agora... Tô vendo... Cheirando as flores... Ah, gambô da flor, rapaziada... Bom, galera... Por essa, Bruna não esperava... Mas... Eu tinha deixado a câmera escolhidinha ali atrás do monitor... Bem naquele cantinho ali, tá ligado? E ela nem viu... Ela tava toda derretida na hora que ela tava vendo o buquê... Mas daí eu peguei e acabei falando... Meu, vamos revelar que isso é uma trollagem... Porque senão ela vai pegar e vai acabar achando que é verdade, né? E a gente é bem amiga assim... Eu não quero zoar muito ela, tadinha... É... Essa é iludida, gente... Essa é iludida... Bom... O negócio é o seguinte... Eu vou encerrando esse vídeo por aqui... Se você gostou, já sabe... Carimba o dedo no like... Que é muito importante... Me segue lá no Instagram... Segue a Bruna também... Que tá aparecendo aqui na tela... E pra você aí que não tem essa camiseta aqui... Ou a blusa do canal... Vai no meu site... Que tá aqui ó... No primeiro link da descrição... Beleza? Bom... Eu vou indo nessa... Muito obrigado todo mundo... E até a próxima... É nóis... Valeu e fui! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...